Sabemos que fazer qualquer tipo de apresentação em público onde seremos avaliados pode nos deixar ansiosos e para algumas pessoas parece ser mais difícil controlar o nervosismo. Por isso, vamos dar algumas dicas para tentar manter a calma na hora de apresentar o seu trabalho. Evite a ilusão de que uma preparação obsessiva fará com que você não fique ansioso no momento da apresentação. A ansiedade sempre aparecerá, porém na maioria das vezes não te impedirá de falar. Perfeccionismo e ansiedade sempre andam juntos. Se você estiver em busca da fórmula da ansiedade, basta exigir perfeição em tudo. Então, conviva desde o início com a ideia de que talvez nem todas as suas falas serão claras. Cabe a quem está te avaliando prestar atenção no que você diz e solicitar esclarecimento sobre os pontos que não compreendeu. Saiba que quem está te avaliando, geralmente, não espera que você fale com a desenvoltura de um palestrante motivacional. Estão muito mais acostumados com apresentadores ansiosos do que o contrário. Principalmente quando se trata de professores universitários. Ninguém lhe mente, então ninguém vai saber que você esqueceu de falar algo que havia programado durante a sua preparação. Além disso, grande parte dos comentários planejados podem ser feitos em outro momento da apresentação, como na discussão, por exemplo. Durante a apresentação, concentre a sua energia mental em transmitir o seu recado e não em tentar avaliar o seu desempenho ou imaginar sobre o que a outra pessoa está pensando a seu respeito. Tente imaginar que você está explicando o seu trabalho para um amigo de longa data em uma conversa comum e não para um grupo de professores. Quanto mais formalidade você perceber na situação, mais ansiedade você pode sentir. Talvez a pior estratégia seja tentar decorar literalmente tudo aquilo que você vai dizer, porque a sua memória não tem capacidade para isso. Ao invés de tentar decorar, tente entender a essência de cada slide e desenvolva os tópicos com suas próprias palavras. Não tome nenhum tipo de medicação sem acompanhamento médico. A ansiedade não tem o poder de te impedir de apresentar o trabalho, mas uma medicação mal utilizada pode sim te levar a um vergonhoso colapso. No dia da apresentação, substitua o café e outras bebidas que contêm a cafeína por água gelada, porque qualquer substância que te deixe mais acordado ou ligado, ela também pode aumentar a sua ansiedade. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Beijos com afeto!